Sabia que você pode aprender MMC em apenas 3 passos e não errar mais as questões? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender MMC em apenas 3 passos para não errar mais. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e esse é o primeiro passo para você transformar a sua vida com a matemática. E também, baixe o material da aula que está aqui em algum lugar, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos pelo e-mail, que só quem está na lista VIP tem acesso. Mas Renato, eu não consigo aprender MMC de jeito nenhum. Como é que você vem para mim e diz que em apenas 3 passos você vai conseguir? Porque esse é um método MPP que tem diversos casos de sucesso, como é o caso da nossa aluna aqui, que assim como você, estudou para PAE, estudou para PF e está na luta. Olha o que ela mandou para a gente. Oi professor, boa tarde. Quero muito agradecer a toda a equipe do MPP. Deixa eu fazer diferente, vou marcar aqui. Toda a equipe do MPP. No concurso de PAEI, que é professor adjunto de educação infantil do município do Rio de Janeiro, que teve nesse ano, acertei 7 de 10 em matemática. Para mim foi muito bom. Foi muito bom. Nunca tinha conseguido passar da metade. Olha o crescimento. Ela nunca tinha passado de 5. Muito por conta de ficar nervosa. Agora a MPF, que é professor de ensino fundamental anos iniciais, aqui do Rio, teve a prova agora. Acertei 10. Mas tenho plena consciência de que as que eu errei foi por falta de atenção. Mas sei que foi uma grande melhora da minha parte. A evolução é a transformação que o método promove na vida dos nossos alunos. E português só tem a dizer. Obrigado professora Débora. Só errei uma MPF. Ué, português é matemática para passar. Tem um bônus no nosso curso para PAEI. Vem comigo até o final que eu te conto. Estou muito feliz com minhas conquistas. Obrigado. E nós também. Porque você seguiu o método e chegou no resultado, que é esse daí. Muito bom. E eu tenho certeza que a próxima mensagem será a sua para aparecer aqui, transformando a sua vida. Bora? Agora, aqui estão minhas redes sociais. Meu Instagram e meu Facebook. Aqui estão as redes sociais do Marcão. Instagram e Facebook. E vamos lá aprender MMC. Porque você, se você assistir essa aula, você vai aprender em três passos e não errará mais. O primeiro passo, galera, para você aprender MMC, é saber calcular o MMC. É isso. Primeiro passo. Saber calcular o MMC. Por exemplo, eu quero calcular o MMC de 6, 8 e 10. Primeiro, o que é MMC? É o mínimo múltiplo comum desses números. Você pode ir calculando aí os múltiplos tal e vai chegar. Se você quer aprender o V a bar mesmo, a base do MMC, eu coloquei aqui embaixo o link de uma aula de matemática básica para passar, que é a nossa playlist aqui para quem tem muita dificuldade, para quem não tem, até para revisar, serve para todo mundo. Você, depois da aula, clica e vai lá assistir. Aqui eu vou te ensinar o método MPP para você arrebentar. Então, vamos lá. MMC de 6, 8 e 10. Ah, não que lá não esteja com o método MPP, só que lá é o B a bar mesmo. Aqui eu já vou direto e você vai ver que você aprende. Para achar o MMC de 6, 8 e 10, a gente vai fazer assim, vai colocar ele juntos. Tá? 6, 8 e 10 juntos. E vai dividir só pelos números primos. Galera, números primos, quais são eles? 2, 3, 5, 7, 11, 13. No MMC, a nossa missão é só dividir por esses números e no final fica todo mundo 1. Tá bom? Então, vamos lá. O 2 divide? Divide. Aqui fica 3, aqui fica 4 e aqui fica 5. Tudo bem? O 2 divide? Divide. 3, 2, 5. Ok? O 2 divide alguém? Divide. Lembrando, reparou ali o que eu fiz? Quando eu dividi o 2 a segunda vez, o 3 e o 5 não dava. Eu repeti. Se não dá, você repete. Tá bom? O 2, aqui vai dar 3, 1 e 5. Agora vai ser quem? O 3, 1, 1 e 5. E agora vai ser quem? O 5, 1, 1 e 1. Pronto, cheguei ao meu objetivo, que é todo mundo 1 lá embaixo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar geral. 5 vezes 3, 15, 30, 60, 120. Então, qual é o MMC entre 6, 8 e 10, galera? O MMC entre 6, 8 e 10 é 120. Tá aí a minha resposta. Primeiro, encontrei. Independente da quantidade de números, se forem 2, 3, 4, esse é o MMC. Show? Então, esse é o primeiro passo. Palmas! Aprendemos o primeiro passo. Agora, vamos para o segundo passo. Vamos lá? Segundo passo para aprender. Saber identificar quando o problema é de MMC. O segundo passo é você saber identificar quando o problema é de MMC. E aí entra o modelo 1. Tá? São dois modelos. No segundo passo, eu vou te mostrar o modelo 1. No terceiro, o modelo 2. Gente, na prova, não vai cair assim. Qual o MMC entre 6, 8 e 10? Na prova, você vai ter que encontrar o MMC entre 6, 8 e 10. Só que vai tirar de um texto. E aí tem dois modelos que eu estou revelando aqui para vocês. Se você pegar essa estrutura, você vai arrebentá-la. A primeira estrutura, a questão passa essas três ideias. A primeira, tanto e tanto tempo. Segunda ideia, num instante juntos. Terceira, próxima vez que vai acontecer. Tá? A questão sempre te passa essas três ideias. Tanto e tanto tempo, num instante juntos. E próxima vez que vai acontecer. Tá legal? A questão sempre vai te passar essas três ideias. Nesse momento, não deve estar fazendo muito sentido para você. Mas agora, a gente vai ver na questão, na prática. Vamos. Esse é o método MPP. A gente te dá a teoria e vamos praticar. Sempre que nós começamos no método, nós ensinamos o que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50, Renato? Gente, só de você sublinhar, você já resolve 50% da questão. Por quê? Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então, só de você sublinhar, você já identifica. Choribola? Então, vamos lá. Sublinhar. Pegou? Três ciclistas partem de um mesmo ponto, no mesmo sentido. Primeiro, dá uma volta à pista em 20 minutos. Sublinhar aqui. Sublinhar. Sublinhar aqui, 20 minutos. O segundo em 24 e o terceiro em 30 minutos. Após a largada, opa, qual o número mínimo de minutos para que eles voltem a se encontrar no ponto de partida? E aí? A questão passou, essas três ideias aqui? Passou. Primeira, tanto e tanto tempo. 20, 24 e 30. Tanto e tanto tempo. Segunda, num instante juntos. Após a largada. Na largada, eles estão juntos. Tá vendo? Terceiro, a próxima vez que vai acontecer. Qual o número mínimo de minutos para que eles voltem a se encontrar no ponto de partida? Próxima vez que vai acontecer. Opa! A questão passou, as três ideias é de MMC. Mas, Renato, se não passar as três, aí não é MMC. Porque MMC sempre passa as três ideias. Ah, entendi. Então, o que você tem que fazer? Só calcular o MMC desses números. De 20, 24 e 30. Maravilha! Então, vamos lá. Por 2. Aqui dá 10. Aqui dá 12. E aqui dá 15. Show? O 2 divide? Divide o 10 e o 12, né? Então, aqui vai dar 5. Aqui vai dar 6. E aqui vai dar 15. O 2 divide? Sim. 5, 3 e 15. O 2 divide alguém? Não, mas o 3 divide. O 3 divide ele mesmo. O 5 eu repito. E divide o 15. E o 5, aí fica 1, 1 e 1. Show? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar todo mundo. 5 vezes 3. 15, 30, 60, 120. Ou seja, isso daí vai voltar a acontecer daqui a 120 minutos. Letra C. Marca o V da vitória. Isso acontece a cada 120 minutos. Maravilha, né? Promete que não vai esquecer? E aí? Pegou como é o método MPP? Entendeu por que as pessoas evoluem? Porque a gente não fica preso a ficar te dando teoria, teoria, teoria. Tá aqui, ó. Teoria. Prática. Pum. Método de 50. Resolveu. Vai embora. É isso. Esse é o método MPP. 20% pra teoria, 80% pra exercício. Tá legal? Então, se bora fazer. Conhecer agora o terceiro passo. O terceiro e último passo pra gente aprender a MMC. Saber identificar quando o problema é de MMC. Modelo 2. Porque as questões de MMC caem nesses dois modelos. Modelo 1. Tanto e tanto tempo. Num instante acontece. Próxima vez que vai acontecer. Modelo 2. Aqui, ó. Modelo 2. A questão vai te passar essas duas ideias. Uma ideia de contagem com sobra ou sem sobra. Então, quando passar vai ser isso. Renato, eu tenho muita dificuldade de saber quando eu vou usar o quê. Eu já te dei os poderes daqui. Agora é exercitar. Por isso que no nosso curso, nós temos teoria, exercício, exercício, exercício e depois um simulado que você vai fazer. Nós chamamos de simulado interativo. Você tem um tempo de 30 minutos pra fazer 5 questões. Por exemplo, você tá assistindo a aula de MMC. Você vai ver a teoria, o exercício, acabaram as aulas. Você tem um simulado. Onde você vai fazer. Vai aparecer na tela pra você. Você vai fazer, vai marcar a opção, vai enviar. E aí, vai dar o teu percentual de acerto. Quantas tu acertou, quantas tu errou. E vem o vídeo com a solução. Pensando nisso. Pra quê? Pra o aproveitamento ser igual ao que você viu da nossa aluna no início. É assim que funciona. Não tem jeito. Vamos lá? Então, contagem com sobra ou sem sobra. Vamos lá? Vamos ler. Em um depósito, há várias caixas. Vamos sublinhar. Método, qual é o nome da parada? Método 250. É isso. É o método 250. Em um depósito, há várias caixas. Todas de mesmo tamanho. Se forem feitas pilhas contendo cada uma delas, 6, ou 8, ou 10 caixas, sempre sobrarão 3 caixas. O número mínimo de caixas nesse depósito é... Ai, meu Deus. Vamos lá? Vamos voltar aqui pra identificar. Simbora. Toda questão que passa uma ideia de contagem. Com sobra ou sem sobra é MMC. Aqui a ideia de contagem. Cada uma delas com 6, com 8 ou com 10. A ideia de contagem aí. Sobrarão 3. Pronto. 6, ou 8, ou 10. A ideia de contagem com sobra. Pegou a visão? Então agora, vamos lá resolver a nossa brincadeira. Simbora? Primeira coisa. Eu vou achar o MMC de 6, 8 e 10. Ué, Renato, e essa sobra? Deixa quieto. Daqui a pouco eu te falo. Vem comigo. Faz o que eu tô falando. Acha o MMC de 6, 8 e 10. Você acha o MMC da contagem. Da ideia de contagem. O que sobra eu já te mostro. Eu vou dividir aqui por 2. Aqui dá 3. Aqui dá 4. Aqui dá 5. Vou dividir aqui por 2. Aqui dá 3. Aqui dá 2. Aqui dá 5. Vou dividir por 2. 3, 1, 5. Por 3. 1, 1, 5. Por 5. 1, 1 e 1. Fui bola? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar. Tá vendo como o MMC é simples? 15, 30, 60, 120. Ah, tem 120 e eu vou marcar. Calma. Olha o inimigo querendo aí. Eu vou botar o INI. É o INI? É o INI. É o inimigo querendo agir na tua prova. Calma. Depois que você acha o MMC, o que sobra você soma. Aí é o total. Ah, entendi. Você vai fazer o quê? Achou que é a contagem. Acha o MMC. Deu quanto o MMC aqui? 120. Para achar o total, você pega 120 e soma 3, que é aquilo que sobra. Sempre o que sobra, você soma no final. 120 mais 3 vai dar 123. Agora sim, qual é o meu gabarito? Letra A. Marca aí o V da vitória. Olha a letra A, 123 é o meu gabarito. Caraca, legal, hein? Gostei. É só fazer isso só. Que sobra, você soma no final. Aí fica 123. Renato, e se não fosse com sobra? Aí sim, seria 120. Tu não ia somar ninguém. Tudo bem? É isso. E como eu sei que vai ser sem sobra? Ele só passa a ideia de contagem. Dificilmente ele fala que é sem sobra. Mas se falar, fica até mais claro. E a sobra, ele sempre fala. Show? Beleza. Simbora aprender, vamos aplicar agora. Tá vendo? Método MPP aí pra você. Simbora lá, aplicar. Vamos lá? Baixou o material da aula? Baixa o material da aula, tá aqui embaixo pra você acompanhar. E também entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos. E só quem tá na lista VIP recebe. Tá bom? Então, vai lá. Que conteúdos são esses? Baixa o material e fica de olho também que vai chegar. Valeu? Ônibus de duas linhas circulares partem de um mesmo ponto inicial. Um ônibus da linha X, de percurso menor, partem a cada 20 minutos. E os da linha Y, percurso maior, a cada 35. Se o ônibus de ambas as linhas partiram simultaneamente, eu referi o ponto inicial às 7 horas e 25. Então, a próxima partida... Opa! Passou modelo 1. Tanto e tanto tempo aqui, ó. 20, 35. Num instante estão juntos. 7,25. Próxima vez que vai acontecer. Acabou. Passou as 3,10. Renato. Perdão. Mas agora eu me enrolei que tem 7,25. Gente, é MMC do tanto e tanto tempo. É MMC da contagem. Deixa esse valor aí quieto, tá bom? Vamos achar o MMC de 20,35. Vem comigo, ó. Faz o que eu tô falando. Apenas siga o método e seja feliz, tá? 20,35. Por 2. Aqui dá 10. Aqui dá 35. Por 2. Aqui dá 5. Aqui dá 35. Agora vai por quem? Por 5, né? Vai ter que ser por 5. Aqui dá 1. Aqui dá 7. E agora por 7. Aqui dá 1. Aqui dá 1. Show? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. 7 vezes 5, 35. 70, 140. Então, são 140 minutos. Show? Eita. Isso acontece a cada 140 minutos, tá bom? Isso daí vai acontecer a cada 140 minutos. Agora, aconteceu em qual horário? Aconteceu as 7,25. Eu vou ter que somar 140 minutos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar 140 minutos para a hora. 140 minutos são 2 horas e 20 minutos. Ué, por quê? 1 hora tem 60 minutos. 2 horas tem 120. Então, 2 horas aqui tem 120 minutos. Mais os 20 daqui dá 140, tudo bem? Então, 140 minutos são 2 horas e 20 minutos. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 7 horas e 25. E vou somar a 2 horas e 20 minutos. Por quê? A cada 2 horas acontece novamente. Então, você sempre soma o MMC. Aqui vai dar 45. E aqui vai dar, vão dar 9 horas. Então, são 9 horas e 45 minutos. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca aí o V da vitória. Letra B. 9 horas e 45 minutos. Coisa linda. Show? Entendeu? Se tiver o tempo ali, você vai somar o MMC. Sempre. Tá bom? Você soma o MMC nesse cara. Maravilha? Show de bola? Tranquilo, então. Simbora lá. E eu te desafio a... É um desafio bom, tá? A pegar questões de MMC e resolver com esse método que eu te ensinei. Você vai ver o seu crescimento. Vai ser algo assim, absurdo, que tu nunca imaginou. Tá bom? Vamos lá? Próxima. Tem uma questão de PEF aí, 2015, né? Vamos fazer essa questão aqui. Ó. A secretaria de uma escola deve arquivar N documentos de matrículas dos alunos do ano de 2015. Ela tem à sua disposição dois tipos de pastas para executar essa tarefa. As pastas do tipo 1 comportam 36 documentos caros. E as do tipo 2 comportam 60 documentos caros. Ela anotou que, tanto usando somente pastas do tipo 1, quanto somente pastas do tipo 2, as pastas usadas ficariam completamente cheias e não sobrariam documentos. Aí ele vem e pede. A soma dos algarismos do menor valor possível para N é igual a... Galera, essa questão passa a ideia de contagem. É uma contagem de 36 e 60, porque ela usa só do tipo 1, só do tipo 2. E é sem sobra, viu o que eu falei? Geralmente ele não fala sem sobra, mas às vezes fala. Falou que não sobra. Então é uma ideia de contagem sem sobra. Então é só achar o MMC de 60 e 36. Não acredito que é só isso. Sim, anos nas trevas, mas agora a luz chegou. E se você quer ir para o próximo passo, vem comigo que eu vou falar já já com você. Vamos lá? Por 2, aqui vai dar 30, aqui vai dar 18. Viu como o MMC é fácil, você não vai errar mais? Por 2, aqui dá 15, aqui dá 9. Por 3, aqui dá 5, aqui dá 3. Por 3, aqui dá 5, aqui dá 1. Por 5, dá 1 e 1. Show? Agora eu vou multiplicar todo mundo. 5 vezes 3, 15, 45, 90, 180. Ah, Renato, não tem 180. Agradece a Deus. Por quê? Essa não é a resposta, 180. Porque a resposta é a soma dos algarismos. Muito cuidado, porque nas provas de PEI, PAEI, PEF, cai o tempo todo isso, soma dos algarismos. Quando ele pedir soma dos algarismos, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que achar o resultado e no final somar esses algarismos, tá bom? Então você vai somar 1, mais 8, mais 0. Quanto dá isso? 9E. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória. Essa é a soma dos algarismos. Muito bom. Viu? Aprender o MMC em 3 passos. Não tem mistério, mas... Agora é só cair dentro de exercício, seguir o método e ser feliz. Show? Beleza? Se embora... Ah, fechamos. Mas se embora aprender mais, esse curso aqui é o curso que a nossa aluna fez e é o curso que vai te levar para o próximo nível na matemática. Vai fazer você decolar. Sei que com certeza você já ficou reprovado em matemática, ficou devendo aqueles pontos. E você pode mais. Você viu aqui que é capaz. Eu falei para você como é o processo do curso. Rapaz, depois de cada aula é aquele processo que eu falei ainda agora. Qualquer coisa volta um pouco antes. E tem um convite para você. Clica aqui embaixo e em algum lugar tem o link do nosso curso. Clica, venha assistir uma aula do próprio curso para ver como funciona, para ver se é para você também. Veja também os casos de sucesso dos nossos alunos, tá? E esses seis bônus que eu mostrei lá para vocês. E ela agradeceu a Débora no português. Você vai descobrir quando clicar aí. Show de bola? Clica aí. Se bora aprender. E agora a nossa mensagem. O sucesso é apenas uma oportunidade para reconvençar com mais inteligência. Então, se você teve sucesso em alguma coisa, cara, respira fundo, vê onde errou e recomeça com muito mais inteligência, porque você não vai cometer aqueles erros. A partir do momento que eu assumi isso na minha vida, cara, a coisa decolou absurdamente. Porque toda vez que eu erro, às vezes eu até falo para todo mundo, eu gosto do erro. Pô, sério, Renato? Você gosta do erro? Eu gosto. Porque eu erro, eu aprendo. Eu nunca vou perder. Eu vou errar, vou aprender e a coisa vai andar. Show de bola? É assim. Então, teve um sucesso em alguma coisa? Não fica recomendando, não. Lembra que o problema... Esse é o nosso lema. O problema é a solução. Você tem um problema, você vai procurar a solução. E o problema é a solução. Show de bola? Beleza, então, galera. Te aguarda o nosso curso para PEI e nas nossas aulas. Você pode deixar anotado que toda quinta, sete horas, tem aula para PEI. Valeu? Um beijão e deixa aí no comentário, antes de acabar, o que você gostaria na próxima. Exercícios ou teoria? Essa foi uma aula teórica. Deixa aí nos comentários. Exercícios ou teoria? Show de bola? Beleza, então. Um beijão. Até a próxima.